Senhor, em tuas mãos A nossa vida, a nossa lida A ti ninguém resiste Ó Deus do universo O céu e a terra, tu os fizeste E tudo quanto existe Quem confia no Senhor É como o monte de cião Não tem medo, não se abala Está bem firme no seu chão Senhor, em tuas mãos A nossa vida, a nossa lida A ti ninguém resiste Ó Deus do universo O céu e a terra, tu os quiseste E tudo quanto existe As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém O Senhor cerca seu povo Para não temer ninguém Senhor, em tuas mãos Senhor, em tuas mãos A nossa vida, a nossa lida A ti ninguém resiste Ó Deus do universo O céu e a terra, o céu e a terra O céu e a terra, tu os fizeste E tudo quanto existe Venha paz para o céu e a terra, o céu e a terra Venha paz para o teu povo Venha paz para o teu povo Pois tu és um Deus fiel Senhor, em tuas mãos Senhor, em tuas mãos A nossa vida, a nossa lida A ti ninguém resiste Ó Deus do universo O céu e a terra, tu os fizeste E tudo quanto existe